Hoje o programa, como você viu aí no comecinho, nós vamos falar de energia. Energia do nosso corpo, energia, porque gente, tudo gera energia. Movimento gera energia. Tem a conta aí, o boletão que chega na tua casa todo mês, não é verdade? Da energia elétrica, tem a nossa energia. Mas será que de onde vem tudo isso? Como é que a gente cuida? Você já ouviu falar, né? Que a gente tem que ficar longe das energias negativas. Pois é, o que a gente faz pra ficar longe delas? Vamos conversar com os meus amigos aqui super especiais, que é a Janaísa de Biagem, que é terapeuta interativa. Tudo bom, Jana? Tudo bom, Miriam. Obrigada, viu? Ficou lindo o programa novo. Obrigada, obrigada. E aqui desse lado tem o Alexandre Neves, que é físico. As duas coisas falando de energia, né? Seja bem-vindo, viu, Alexandre? Muito obrigado. Eu que agradeço. Você vai falar da energia da nossa casa? Isso. A energia que ilumina. E a Janaísa vai falar da energia que está dentro da gente, que também ilumina muito, não é, Jana? Exatamente, ilumina muito. E me fala, da onde vem essa nossa energia? O que significa ter uma boa energia, uma má energia? A gente entrar no ambiente e falar, ai, mas esse ambiente está com uma energia esquisita, né? Exato. O nosso corpo, a nossa matéria, ele é alimentado por um campo energético, né? Por um campo etérico, que a gente chama. E essa energia, a gente recebe ela tanto de forma externa, do ambiente, das outras pessoas que a gente convive, e dos alimentos também, como também a gente emana essa energia de volta para o externo. Então, ela molda a nossa matéria, né? E com isso a gente consegue, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa e fala, ai, não sei, nunca conversei com aquela pessoa, mas ela tem uma energia estranha. Porque a energia dela chega antes mesmo da pessoa falar algo. Só que o que muitas pessoas não sabem é que a principal fonte que mantém a nossa energia é equilibrada, positiva no nosso corpo, esses são os nossos pensamentos e as nossas emoções. E aí que o bicho pega, não é? Porque muitas vezes a gente está pensando, as coisas passam pela nossa cabeça e a gente não consegue dominar. Você também acredita nisso, Alexandre, que nós temos essa energia vital e que ela pode ser boa e ruim? Veja, essa questão da energia vital, isso vem de um modelo de influência, primeiro, oriental, principalmente da medicina chinesa, medicina ayurvédica, onde eles definem algo chamado chi, onde esse chi foi traduzido pelos franceses, que basicamente introduziram a medicina chinesa no ocidente, como energia. E Solia de Mohan, por exemplo, vai traduzir como energia vital. Porém, do ponto de vista da física, a gente não consegue medir esse tipo de energia. Não tem como. A ciência moderna até busca compreender, por exemplo, acupuntura, como que isso funciona, mas passa a entender que esse chi está associado com formas de energia, sim, mas bioquímica, energia de manifestações elétricas, por exemplo, impulso nervoso e tudo mais. Mas isso vem deste modelo. E dentro da terapia, isso acaba sendo utilizado e muitas vezes usando essa linguagem de energia. Mas o modelo físico, reconhecido, por exemplo, pelas sociedades de física, eles não entendem dessa forma. A sociedade brasileira de física não entende o chi dessa forma, não entende energia vital dessa forma. Não é reconhecido pela sociedade brasileira, pelo progresso da ciência, nem outros. Porém, é entendido que muitas vezes tem um resultado clínico. Esse resultado clínico muitas vezes está associado, poderíamos dar outras explicações, até de sugestões e tudo mais. Mas se aquilo faz bem ao paciente... Então, talvez seja mais no que cada um individualmente acredita. Sim. E também tem aquela coisa, né? Quando você diz que os pensamentos é que fazem essa energia ser boa ou ruim. Se você vai fazer algum tratamento onde mexe na sua energia, se você está acreditando naquilo, você já está colocando uma positividade ali, não está? Exatamente. Você coloca uma positividade e a gente acredita que é assim, na visão da energia vital, que a nossa realidade, a gente cocria ela com a energia universal. Então, tudo aquilo que eu penso, que eu manifesto, a minha realidade, o meu externo, tende a manifestar, materializar situações que confirmem a emoção e o pensamento que eu estou gerando. Então, eles falam, se você entra num lugar, numa situação em que você sente muito medo, muito medo, e você não consegue dominar este medo, pode ser que o seu externo comece a cocriar situações... Olha só. ...para validar esse seu sentimento. Aquela coisa, andar em casa no escuro. Exato. De repente, você começa a ouvir um barulho. É, tem um ladrão, tem um ladrão aqui dentro, tem um ladrão aqui dentro. Até você chegar no interruptor, ai, eu estou... Começa a escutar coisa, começa a ouvir passo, começa... E não é nada, às vezes. Exatamente. Então, tudo que você vai gerar, né? E aí, também tem a questão das moléculas de água do nosso corpo, né? Que vibram com a questão da energia. Tem um estudo, um experimento do Masaru Emoto, em que ele fez com as moléculas d'água e foram expostas à energia de músicas negativas, a discurso de Hitler. E que essa molécula, depois, ela ficou disforme. Olha. E foi colocada, exposta a uma oração, a pensamentos positivos, palavras positivas. E ela ficou perfeitamente. E aí, ele fala o seguinte, o nosso corpo é 70% de água. Então, essas moléculas, elas também vão vibrar com o que a gente ouve, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Tanto que dentro das terapias integrativas, existe um tratamento que a gente faz com as águas solarizadas, que a água é uma forma que energiza o nosso corpo, em que a gente expõe a água às cores, às garrafas com cores, e coloca no sol e a gente ingere essa água. Porque a maior fonte, uma das maiores fontes também, para alimentar esse campo etérico nosso, é prana, que vem do sol. Tanto que nos países em que tem menor incidência de sol, existem os relatos de que tem maior incidência de depressão e suicídio. Porque o cinza na cromoterapia, ele é uma cor apática. Então, muitos dias, cinza, as pessoas vão ficando apáticas. E as funções vitais dela vão ficando mais lentas, elas não sentem mais ânimo de levantar da cama, para fazer as atividades no dia comum. Então, as águas solarizadas, elas também trazem essa energia e revitalizam esse campo energético nosso. Que gostoso, né, gente? Você aí de casa, você acredita nessa energia que nós temos aí, né? A gente não fala, às vezes, nossa, mas aquela pessoa tem uma energia tão boa, né? Ela está sempre bem, ela tem uma energia boa. E outras, nossa, a energia daquele cara ali, ó, hum, sei não, né? Você acredita nisso? Manda o WhatsApp para a gente, o número está aqui embaixo, ó, a nossa conexão direta, tá bom? Manda aqui que eu vou ler ainda hoje, tá? E o bom, né? Eu tenho outra notícia boa, ó. A conta de luz de nós, brasileiros, né? Não será cobrada a taxa extra agora em junho. Segundo a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, em maio, houve uma cobrança de taxa extra. Então, a bandeira tarifária agora será a verde, que não implica em cobrança adicional sobre o total, né, de kilowatts hora consumido dentro de casa. Essa, enfim, uma notícia boa. E, Alexandre, a gente já viu as dicas ali na nossa matéria, mas o que mais a gente pode fazer dentro de casa? Vale a pena tirar da tomada, por exemplo, vamos por um objeto que eu não estou usando, micro-ondas, que eu não uso sempre. Durante o dia, durante a noite, ele fica lá conectado na tomada só com o reloginho aceso. Isso gasta energia? Gasta energia. Qualquer sistema que estiver conectado à tomada e que tiver algum dispositivo ligado, por exemplo, um LED que fique ligado, um reloginho, ele está gastando energia. É pouco. Mas se você colocar isso ao longo do mês, em vários equipamentos, você tem um gasto de energia aí que pode ser considerável. Então, o ideal é tirar isso, evitar a conexão numa única tomada de vários equipamentos, usando aqueles T's. Não sei o que eu faço. Por quê? Isso acaba utilizando, passando uma corrente elétrica muito alta, isso gera um efeito joule. O que é um efeito joule? Um aquecimento do sistema. Então, parte da energia elétrica vai ser perdida na forma de calor e você paga por isso. Ah, porque esquenta ali. Eu faço isso. E com um carregador celular, né? A gente carrega e deixa pendurado na tomada. Isso é um erro. É, e uma coisa, uma manutenção da instalação, às vezes fio que está muito mole dentro da instalação elétrica, isso também gera dissipação de energia. E cuidado com máquinas térmicas, como geladeira, como aparelhos de ar-condicionado, que consomem muito. Então, no inverno, por exemplo, não há necessidade de ligar o aparelho de ar-condicionado, diminuir a temperatura interna da geladeira, do congelador. São dicas importantes. E se a pessoa quiser investir, ela pode investir. Hoje, você tem painéis fotovoltaicos. Você instala um painel fotovoltaico, aqueles de energia solar. Sim. E hoje, a legislação permite, você pode vender parte daquela energia para a companhia de energia elétrica. Olha que legal. Então, por exemplo, imagina que o seu... Faz o investimento inicial ali. Mas é um investimento alto inicial. Você leva aí de 7 a quase 15 anos para bancar esse investimento, mas depois é lucro. É, olha lá. Depois, para o resto da vida, fica tranquilo. Você acaba. Então, são formas que hoje em dia são permitidas. E também, cuidar das lâmpadas, né, Alexandre? Que daqui a pouco nós vamos mostrar a evolução delas e o Alexandre vai falar qual que é a mais legal aí para a gente ter em casa. Tudo bem. Vamos sentar ali no sofá, que eu quero fazer uma pergunta para a Janaísa. Toda essa iluminação, Janaísa, que ele falou, é muita energia que nós ficamos expostos, né? Sim. Imagina aqui no estúdio, ó, não consigo nem contar quantas lâmpadas nós temos aqui, tudo isso exposto em cima da gente, na nossa casa e tudo mais. Você, dentro do que você acredita, você acha que essas lâmpadas podem influenciar na nossa energia a gente ficar exposto a certas coisas? Sim, tanto que nas terapias integrativas eles falam que uma sessão de terapia integrativa, reiki, meditação, para a gente evitar a luz branca e usar a luz de velas, ou a luz mais amarela, não tanto a luz branca, porque isso tem a influência no nosso campo energético, né? Então, eu acredito, sim, que a gente fica muito exposto e aí, às vezes, dá um cansaço, um cansaço mental e, às vezes, quando a gente vai dormir, a gente liga aquele abajurzinho amarelinho, aquela luzinha mais, para a gente entrar num estado de relaxamento, para o nosso corpo conseguir. Porque essa luz branca, ela deixa a nossa mente ativa, né? Então, quando a gente precisa relaxar, por exemplo, na hora do sono, que é quando o nosso corpo energético, ele vai se soltar, né, da matéria, do corpo físico, para que a gente se renove durante a noite, para a gente acordar revitalizado, é importante a gente não estar exposto à luz branca. E também, os orientais, eles falam que não é legal você estar exposto às ondas eletromagnéticas que vêm da TV. Então, assim, dentro do Feng Shui, eles abominam você ter TV dentro do quarto, para você não ficar exposto nisso. Celular do lado do travesseiro, então, nem pensar, né, gente? Fora que ele pode explodir, jogar sua orelha longe. Exatamente. Então, eles falam para você evitar notebooks que ficam do lado, porque senão eles falam que isso tudo influencia o seu sono e você não consegue acordar revitalizado para o seu novo dia. Você está vendo só? Dá uma olhada lá no seu quarto, vê o que tem lá, não é? E o que a gente pode fazer, Jana, para manter a nossa energia boa e não deixar que a energia ruim venha até a gente? Existe um jeito aí? O que a gente tem que fazer? Entrou num lugar que tem energia ruim, tem alguma simpatia, começa a rezar, dá para falar um pai nosso, me protege, não sei o que, põe a mãozinha para trás, sei lá. O que a gente faz? Dentro das terapias, né, na acupuntura, como ele falou, da energia aqui, da energia aqui, eles falam que a energia aqui é a nossa energia vital. E os orientais também falam que quando os idosos, por exemplo, eles vão terminando a missão de vida deles aqui, que vai ficando mais sonolento, vai ficando mais tranquilo, não tem tanta agilidade, é que essa energia aqui está se desprendendo da matéria para ele fazer a passagem. Ai, meu Deus, eu preciso ter mais energia. Então, é... Ai, Jesus. Mas eles falam que o nosso centro de gravidade, em que a gente pega energia de um ambiente, de uma pessoa, ou que sugam essa energia nossa, é o nosso umbigo. Então, eles falam que quando a gente vai, às vezes, em ambiente de hospital, num velório, num lugar que tem muita gente, ou se você vai até visitar uma amiga que você sabe que não está muito legal emocionalmente, que você pode tampar o seu umbigo. Você pode pôr um micropore, um algodãozinho, ou até um cristalzinho, uma onyx preta, que é uma pedra, um cristal. Você pode pegar uma pequenininha e colocar e tampar, que você não vai sofrer influência energética do ambiente. Como você, às vezes, chega em algum lugar, né? Você está super bem. De repente, você chega em algum lugar, você começa a bocejar, bocejar. O seu campo energético está tentando te limpar para que você não seja influenciado pela energia do ambiente. Assim como quando a gente dorme, às vezes, fora de casa, e a gente não conhece o lugar, ou a gente dorme com outras pessoas, e a nossa mente, mesmo que seja inconsciente, ela fica em alerta, às vezes, a gente não consegue ter um sono reparador. A gente põe a culpa no colchão. A gente põe a culpa no colchão, no travesseiro. Porque o colchão é diferente, o travesseiro é diferente, eu estou acostumada e tal, e não é. Às vezes, não. Às vezes, é a influência da energia, como na nossa casa, o nosso ambiente já tem a nossa energia, a gente já está sintonizado, a gente consegue relaxar e dormir. Mas, às vezes, quando a gente está dormindo com uma outra pessoa, ou num outro ambiente, a nossa mente fica em alerta, a noite toda. E aí, o que acontece? O nosso corpo etérico, ele não consegue desprender para que ele se revitalize, para a gente acordar bem no outro dia. Não vou sair porque eu não estou em casa. E uma pessoa que, às vezes, está exposta a um estresse crônico, por exemplo, o ambiente de trabalho dela é muito estressante, todos os dias. Na hora do sono, a mente dela já começa a pensar que amanhã ela vai estar exposta de novo àquilo, e então ela não consegue dormir bem, ela começa a ter a insônia, ela acorda cansada, ela não tem um sono reparador. Então, eu aconselho colocar, às vezes, e depende muito do que você se conecta antes do sono, né? O que você se conecta ao acordar. Então, eles falam que, às vezes, você acorda já ouvindo aquele monte de tragédia, o seu corpo, o seu campo etérico já começa a ressoar nessa energia, né? E mesmo que você acorde, você... Ah, num primeiro momento do dia, você fala, nossa, acordei com o pé esquerdo hoje. Mas tenta respirar, beber bastante água, trazer, às vezes, uma mentalização. Existem exercícios com afirmações positivas para você tirar a mente de um ciclo vicioso de pensamento negativo, para você começar a atrair e a criar, a cocriar outras situações externas. Você sabia uma coisa que eu fazia todas as manhãs? Eu acordava, a primeira coisa que eu fiz, a segunda, né? Primeiro, eu abri o olho, a segunda, eu pegava o meu celular. E aí, começa a chegar a mensagem, e aí, tipo, já tem mensagem do outro dia, e aí você começa a embolar uma mensagem, ai, preciso fazer isso, preciso responder essa aquela pessoa, né? Os compromissos vão vindo no WhatsApp, ai, lembro disso, lembro daquilo, lembro aquilo. Quando eu vejo, eu tô cinco minutos acordada, com a cabeça já desse tamanho, cheia de pensamento. Então, agora eu não faço mais isso. Exatamente. Eu nem olho no meu celular, tirei o toque dele, deixa ele lá. Existe. Se alguém quiser, me liga, se for urgente, me liga, não é? Uma frase que eu gosto de falar sempre, quando eu acordo também, antes de fazer respirar fundo, e pensar, hoje é um novo e maravilhoso dia para mim. Olha, viu? Hoje é um novo e maravilhoso dia para mim. É um novo e maravilhoso dia para mim. E aí, mesmo quando acontece algum obstáculo, algo que não sai, né, fora, assim, do meu dia, eu volto a esse pensamento, eu falo, não, mas hoje é um novo e maravilhoso dia para mim. Então, eu tenho a capacidade de transformar essa energia. A gente tem, a gente pode fazer o que a gente quiser. Vamos continuar nosso bate-papo aqui, porque quero saber do sal grosso, a gente tem pouquinho tempo, mas vai dar, vai dar, vai dar, a gente aperta. Duas coisas que eu quero saber, da Janaísa do sal grosso e do Alexandre, que eu sei que você é desligada de celular, né? Sim. Você não liga, você não gosta? Me incomoda, me incomoda. Mas é por conta dessa incheção de saco de mensagem ou por conta de energia? Não, não, por conta de incheção de saco mesmo. Eu não gosto, fico preso, aquilo causa um certo estresse, sabe, incômodo. E como que você faz para, você vai marcar as coisas? Eu marco, por exemplo, se eu precisar, eu marco. Se alguém quiser te liga? Eu olho de noite, se alguém precisar, liga. No telefone. E normalmente minha esposa guarda todos os recados, então ela fica tratando. Qual é a nome da sua esposa? Magna. Magna? Magna. Parabéns, Magna. Dois celulares você cuida, né? Do seu e do dele. Pois é. Pois é, né? Você é muito ligada no celular, Paulo? Trabalho bastante. Ah, não é? É. O que a gente faz assim? Tem hora que enche um pouquinho de saco. Não tem hora? Mas sabe, gente, agora é sério. A gente fica estressada. Só de eu tirar a notificação do WhatsApp, ele não vibra e não faz nada. Não, é a melhor coisa. Eu só deixei do meu filho. Meu filho é o único que toca. É o que toca, né? Porque daí eu já sei que é ele. Já dá um, Aline. Porque daí é você que manda no celular. Você vai ver a hora que você quiser, não a hora que tocar. Já ajuda um pouco, né? Mas é importante lembrar que ele é necessário. Se você vai pra uma viagem, você leva ali. Sim, sim. É emergência. Agora, um dia com um ou um ou um. Você não pode ficar escravo dele, né? Exatamente. Exatamente. Jana, posso meter sal grosso na minha casa inteira? Trás das portas, vazinho, planta, dentro do bolso. Ajuda? Mais ou menos, né? Assim, ajuda, mas o sal grosso a gente tem que tomar cuidado porque ele é um neutralizador de energia. Ele zera a energia. Tanto a boa quanto a ruim? Tanto a boa quanto a ruim. Ele vem pra fazer uma limpeza. Então, ele vai zerar. Então, eu sempre aconselho pra quem for fazer, às vezes, alguma coisa com sal grosso, colocar alguma coisinha junto. Um alecrim, né? Colocar uma sálvia. Algo pra energizar positivamente. Aquele que você fez pra mim tá lá na minha mesa ainda. Ah, é? Ah, ele tem alecrim, né? Isso. Você pode pôr ou sal com algum cristal, um citrino, né? Você pode colocar pra energizar. Então, assim, banho de sal grosso, colocar sal grosso no ambiente, sozinho, sozinho não, porque ele vai neutralizar, você vai começar a se sentir muito apático, muito sem energia. Então, sempre que for usar, associar alguma coisa que energize. Então, o alecrim é ideal, a salve é legal também colocar. Tem alguma coisa que espanta energia ruim? Tchau? Não, nada, né? Um cristal, turmalina negra, mas eu aconselho assim. Cristal vai nosso? Mas o que vai manter a sua energia sempre saudável e de forma positiva é o que você pensa, são as emoções que você gera, são você desejar bem pro outro, você não ficar criando sentimentos ruins em relação a outras pessoas. É o que vai te manter sempre com uma energia saudável. Vocês usam isso no dia a dia? Tentam manter o pensamento na positividade? Você usa isso e fala lá? É abstrair as coisas ruins, eu acho que não tem nada melhor. Tentar evitar, né? Tem que pensar que tudo que a gente foca expande. Tá. Então, se eu ficar focando numa energia de medo, de obstáculo, de dificuldade, vai expandir. Então, eu prefiro focar em prosperidade, em felicidade, em saúde. Numa bomba de chocolate. Adoro, né? Numa bomba, daí vai vir bomba, você vai ganhar bomba, vamos trazer bomba aqui. Vamos trazer a bomba pra Mira Filizola? Vamos lá. Primeiro que trouxer. Ótimo. Pode focar numa coisa boa. Pode focar, pode focar. Pode focar. Para se pensarem em coisas boas, faz bem. Lógico, né? É um frio fundamental. É bom demais. E comer coisas boas também. E a energia do nosso programa, como está hoje? Nossa, maravilhosa. Tá iluminada, né? Você vê que até as cores a gente acabou. Estamos combinando. Aliando pela energia do... Verde e rosa. Verde e as duas de rosa. Exatamente. Sem combinar. Sem combinar. Isso é energia, não é? Isso é energia.